Gente, na sessão desta terça-feira, um grupo de professores compareceu à sessão da Câmara Municipal de Três Lagoas para pedir o apoio dos parlamentares para que os aprovados em concursos públicos sejam convocados pela Prefeitura de Três Lagoas. Com cartazes, o grupo de professores participou da sessão. Eles pedem que a administração municipal dê posse para os aprovados nos concursos públicos de 2014 e 2021. Na verdade, nós temos uma situação que é os artigos 100, uma lei que autoriza dentro da educação que pode ser chamada para contratação. E a nossa objetividade, tanto para os dois concursos de 2014 e 2021, é que nós possamos efetivar. Nós não queremos trabalhar contratados, nós queremos ser efetivados. Hoje vocês são contratados, então? A maioria são contratados, alguns que estão aqui trabalham só contratados, outros tem um período de concurso, outro já entrou pelo artigo 100 e aguardando para ser efetivado. Segundo a professora Jusceléia Queiroz de Oliveira, os dois concursos são alvos de ações na Justiça. O concurso tem pessoas também que entrou com o mandato de segurança e tal, tem bastante coisa judicializada, né? Mas cada situação é situação, o mandato de segurança é situação. No entanto, se você observar, teve uma mudança na lista de 2021 por conta de ter aceitado, deferido o mandato de segurança de alguns pretendentes que entraram com 60 dias, né? Que é por direito do mandato de segurança e conseguiram entrar e efetivar. Mudou toda a lista de 2021 por conta desses que conseguiram, né? Pelo fato dos dois concursos estarem judicializados, o líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Wemke Jr., o Tonhão, diz que foge da alçada do Legislativo. Essa questão dos professores que estavam na Câmara aqui se manifestando de forma legítima, é um direito deles, é uma questão que está judicializada, então não está dentro da competência da Câmara Municipal dos Vereadores. Segundo a presidente do Sinted, Maria Diogo, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação não faz parte desse imbróglio jurídico em relação à posse dos aprovados. Nós temos esse imbróglio do concurso de 2014, que é o concurso da educação infantil, que na verdade o Sinted não faz parte desse imbróglio. São professores particulares que ingressaram com uma ação contra a prefeitura, ganharam, né? Já ganharam aqui em primeira instância, ganharam em segunda instância no TJ e tinha uma determinação agora em segunda instância para que a prefeitura desse posse. Mas acho que a semana passada a prefeitura entrou com mais uma medida judicial no sentido de tentar reformar essa sentença lá do TJ, que manda dar posse, acho que em torno de 70 pessoas. Então acho que nós temos que aguardar e com isso a gente já tem professores da educação infantil do último concurso que também já ingressaram com a ação da Justiça. Ou seja, a gente entende que há um grupo de 2014 que impetrou a ação, mas a gente entende também que esses que passaram em 2021 também querem tomar posse e é direito de todos. Então quem vai definir daqui para frente tanto o imbróglio de 2014 quanto os aprovados de 2021 é a Justiça. Obrigado.